E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo com os novos movimentos de armas de Monster Hunter Rise e Sunbreak. Desculpa se você tá vendo esse vídeo atrasado, porque realmente eu não consegui gravar no dia que saiu, por motivos de trabalho. Tô gravando agora meia-noite de... hoje é o quê? Hoje é quinta-feira. Então provavelmente você vai estar assistindo esse vídeo na sexta e já deve até ter alguns outros movimentos. Tão breve quanto possível eu já vou gravar e trago aqui pra vocês também, tá bom? Hoje a gente vai mostrar os movimentos da Grid Sword, né? Espadão, do martelo e da Insect Glaive. Estão incríveis, tá? Lembrando aí, se você puder me dar uma moral no meu novo Instagram, LepsHunter, segue lá. Tô conseguindo postar mais conteúdo por lá em pílulas, né? Conteúdos menores, ter um contato maior com vocês. Tá sendo bem legal. E... Basicamente, se você puder me dar uma moral lá na Twitch também, segue lá. LepsTV, né? Sunbreak tá chegando aí. As lives vão falar demais lá. Peço aí pra vocês também, pessoal, pra dar uma olhadinha no feedback que a Capcom deixou. Tem um link, né? Pra responder sobre a experiência de vocês com o Rise e com o que foi mostrado até agora de Sunbreak, tá? É muito importante o feedback da comunidade. Então, dá uma olhadinha depois desse vídeo. Passa lá, deixa o seu feedback. Preenche o formulário, tá? Que tudo que vocês falarem e responderem lá também chega aos devs e é importante mais pra franquia. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com o Espadão. Seguinte, primeira habilidade nova que o Espadão ganhou. Que se chama Strongarm Instance. Mas, basicamente, ele é um Silk Bind, ou seja, um movimento que vai depender de Wirebug, né? Você vai ter que ter um Wirebug ali disponível. Não sabemos a quantidade. Só a partir da demo da versão final do jogo. Mas, basicamente, a ideia é que ele fortalece mesmo, né? Ele fortalece ali como se fosse o braço mesmo, assim, forte. Pra entrar numa postura defensiva, em que ele consegue, né? Tancar os ataques e contra-atacar em seguida. Similar ao que a gente viu ali com o Transmachado, né? É um contra-ataque. Isso mesmo que vocês ouviram, né? A Great Sword, ela agora ganhou também um contra-ataque. Ela consegue tancar como uma lança, tá ligado? Só que a lança, você consegue fazer isso naturalmente, né? Aqui você vai depender de Wirebug. Então, vamos dar uma olhadinha, ó. Vai vir um ataque. Tancou. Fá. Seguiu com o... Seguiu com o True Charge Slash, né? Que é o golpe carregado nível 3. E aí tem um detalhe aqui, ó. Repare o seguinte, ele tava no meio do Charge da arma, certo? Se no meio do Charge, você usa o Strongarm Stance... O que que rola? Ó. Se tava no meio do Charge, ó. Tá? Ele mantém o Charge que tava. Então, se você deu um Charge, né? Já tava no Charge máximo da arma, Ele mantém o Charge enquanto você faz o... O bloqueio, né? O Counter. E aí, depois, já segue pro movimento final, Que aí, no caso, foi o Charge Slash. Aí, aqui, a gente tinha o Hunting Edge, né? Que é aquele movimento que já existia, Que você se lança, Pula com o pé no monstro, né? E aí, depois, você pode desencadear um outro golpe. Esse movimento é mais situacional. Não sei se é essa palavra que usa. Mas se você vai usar pra situações específicas, né? Tem alguns monstros que é difícil você encaixar Esse estilo de gameplay. E agora, ele ganha uma nova variação Com a possibilidade de troca de habilidade, né? Que aí é a Switch Skill Swap. Que a gente tem no Sunbreak. Que vai permitir, então, a gente usar o que for mais adequado pra aquele momento. E aí, o Strong Arm Instance, que é esse novo Counter. Você pode usar ele ao invés do Hunting Edge, tá? Eu acho que a gente vai acabar usando ele com muito mais frequência. Porque é um pouco mais... É muito mais fácil, né? Você tankar do que acertar aquele golpe aéreo. Beleza, aí a gente tem o Charge Slash Combo, né? Que é os golpes normais carregando a espada. E a gente ganhou agora uma variação. Que é o Surge Slash Combo, ó. Se liga. Olha como é que ele é. Ele é muito sinistro, ó. Vamos dar uma olhada de novo, ó. Trocou. Pá. A Charge Normal, olha. Um. Dois. Três. Ó. Pá. Pá. Na lateral, né? Bateu em cima. Nas laterais. Você vê que aqui já é um outro estilo. Parece ser uma variação desse combo, né? Que se você olhar aqui, ó. Aqui, ó. Bateu. Bateu. As três vezes aqui, né? No... No Surge Slash Combo aqui. Nas três vezes ele bateu na vertical. Só que, talvez, tenha uma variação que a gente possa fazer com... Com analógico, ó. Porque se liga. Aqui, ele bate em cima. Bate de lado. Bate. Porra, o baixo sinistro, velho. E já puxa um... E aí, no final, esse Surge Slash Combo, ao invés dele finalizar com o Charge Slash. Que é o... Que, normalmente, é o Charge Máximo da GS. Ele... Aí, ó. Puxou o Charge, tampou e acertou um... Rage Slash. E aí, ele pode alterar, né? Aproveitou ali que o monstro tá caído. Já que agora, o monstro caído, você tem uma precisão maior pra acertar um True Charge Slash. True Charge Slash, normalmente, tem um dano maior. Ó. Ele foca lá. E já puxa o True Charge Lash. Que ele consiga alterar a habilidade ali, né? Insano, né, meus amigos? Insano. Muito da hora. E... Caraca, velho. Agora, poder tancar algumas coisas aí com a GS vai tornar a arma brutal, né? Vamos ver o que os Speed Runners vão fazer com a arma. Agora, a gente vai pro Martelo. Impact Burst. Primeiro movimento, basicamente, o que que rola, né? Esse movimento aqui é um movimento Ceda Férrea, também. E o que que ele faz? Esse movimento, ele adiciona, como se fosse uma onda de impacto, uma onda ao redor do martelo, no próximo movimento que você utilizar. E aí, isso facilita, né? Tipo, você vai fazendo isso sempre, os próximos movimentos que você usar. Você ainda tem essa onda, né? Presente no martelo. E vai facilitando pra você conseguir dar flinch no monstro. Por natureza, você já dá golpe de impacto, né? Aquela arma de impacto, acertando a cabeça ali. Você já tem a chance de estunar, derrubar o monstro. Mas agora fica ainda mais fácil de flinchar eles também. Então, você faz esse movimento. E os golpes seguintes, ó. Ó, bateu. Cada vez que bate, tá vendo que tem como se fosse uma ondinha saindo ali, um sinalzinho, saindo dos impactos. Ó. Pá, 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 pá. Como se fosse uma onda que tá ali ainda feita. Porque ele é um Silk Bind, tá? Como se o inseto estivesse ajudando a energizar o martelo, né? Com a energia dele. Por um breve período, os golpes seguintes. Então, ele tem essa onda aí que vai ajudar a flinchar mais o monstro, tá? Então, esse é o primeiro movimento aí novo. Que é o Impact Burst. Movimento C da Ferreira, depende de White Bug. É o fim da linha para você! Aí, Switch Skill. Todas as armas vão ter. Então, o... A gente tinha o Impact Crater, né? Que é, basicamente... É o que dava mais dano aí. Por padrão. E ele vai... Ele vai alternar com o... Ah, ele vai tá... Ele vai tá, basicamente... Ele vai tá... Trocando com esse que a gente acabou de ver, né? Então, qual que eu acho que vai ser o estilo de gameplay agora do martelo? Ao invés da gente ficar usando o Impact... Esse aqui que é o Crater, né? Que a gente usava bastante. Eu acho que a gente vai focar mais em flinchar o monstro. Quando a gente vai causando ali o... O acúmulo de... Impacto nele, né? Porque isso vai ajudar com essa onda. Chegou naquele estado que você derruba o monstro. Flinchou. Você faz um Sweet Skill pra Impact Burst. E aí sim, você usa... Esse Impacto... Na verdade, você faz o Sweet Skill pra Impacto de Cratera. Troca e usa, sacou? Esse aí a gente já tinha. Agora tem esse novo aí que é insano também. Ó. Se liga. Se liga nesse movimento. Você faz a carga, ó. Fez a carga. Soltou, ó. Pá, pá, pá. Se liga. Ficou carregado, tá vendo? Ele fica brilhando. Pou. Então, qual que é a ideia? Você vai carregar. E aí, esse movimento... No que ele gira, ele vai acumulando energia. E aí, ele fica brilhando, ó. E aí, no próximo movimento, ele tá, tipo... É como se fosse uma GS, né? Aí, ele fica carregado. E o próximo movimento, com ele brilhando, tem ainda mais dano. E aí, você tem mais chance de derrubar o bicho. Aí, é o que que acontece em seguida, ó. Pou. Ele atacou com ele carregado, o bicho caiu, sacou? Então, a gente vai focar muito em dar o charge, tentando pegar todos os hits na cabeça. E o próximo movimento, com ele brilhando, carregado. Pou. Vai ter um acúmulo muito bom, né? Maior do que o normal de impacto. E aí... Aqui, ele... Aqui, ele fez um troque... Ele trocou, né? Então, esse movimento novo, ele vai estar alternando com aquele que a gente usa... Quando a gente está com o martelo carregado, em movimento, a gente solta, ele faz o giro. Né? Ele vai alternar com aquele movimento. Acredito que a gente vai acabar usando muito... Acho que a gente vai usar mais aquele do que... Esse aí, ó. Viu que ele fez uma alteração ali, né? Ele fez... Aqui, interessante, ó. Aqui... Aqui é interessante notar que ele faz o... Sweet Skill. Swap. Ele faz para reposicionar, ó. Você vê que ele vai para cima da cabeça do bicho, ó. Pou. Ficou na cabeça dele, já trocou. Usou o golpe ali. E pou. Usou aquele outro movimento que faz o ataque circular. Muito maneiro, velho. As armas estão ganhando uns movimentos muito, muito estilosos, muito divertidos, né, cara? Então, esse é o Hammer. Na prática, obviamente, a gente vai ver como é que isso vai funcionar. Por enquanto, aqui, tudo teoria, né? Tudo demonstração por parte da Capcom. E, agora, Insect Glaive. Detalhe. Música nova de combate, tá? Prestem atenção. Ó, esse movimento ficou muito da hora, velho. Se liga. Primeiro movimento, é um movimento de saída da ferra também. Ele... Ele é um movimento de despertar do quinseto. Basicamente, mais do que nunca aqui, o quinseto é como se ele estivesse lutando contra você. Porque, tipo, é um movimento que ele... Você vê que ele faz um movimento forte. E ele lança um quinseto com toda a força. Onde pega, vai dar um dano massivo agora. Então, não vai ser apenas jogar o quinseto para coletar ali o... Para coletar o buff, sacou? Não. Onde o quinseto bater, ele vai bater forte. E aí, como ele é um movimento de saída da ferra, então ele usa do White Bug, é... Você vai ainda ganhar um impulso em seguida. Então, bateu. E, na onde ele vai, ele te leva no impulso junto para você, pô, dar um dano em seguida e já reposicionar. Continuar a batalha. Se liga. Ó, vai jogar. Pô, puxou. Já tá lá em cima. Pegou o buff vermelho, tá ligado? Pegou o amarelo, eu acho, agora. E já reposicionou e continuou a luta. Switch skill. Ó como é essa switch skill. Olha como tá da hora, velho. Pegar o quinsect, beleza. Então, basicamente, esse movimento, ele vai substituir o Recalque Insect, que é aquele pulo extra que a gente fazia, né? Que é esse movimento que ele acabou de fazer aqui, ó. Na verdade, esse não é o pulo extra, né? É aquele movimento que a gente ficou bem decepcionado da primeira vez que foi mostrada a Insect Glaive lá no início do Rise, que a gente pensou, pô, mas o movimento novo da Glaive era só esse, né? A gente vai usar muito mais esse outro, cara, né? Porque vai se tornar a Glaive muito mais agressiva, ó. Jogou. Tá vendo? Depois que ele joga, ó, ele puxa. Pô. Trocou. Que Insect Slash. Esse outro movimento é muito da hora também. Ele... Ele já é um movimento de habilidade, troca de habilidade, que o quinsect, ele vai te puxando. Pra você... Te puxa e você vai causando dano. Se liga. E ele vai reposicionando e atacando, ó. Repare na movimentação Da Glaive, como que... Como que tá bem feita a movimentação física, tipo, ele fazendo, ó, toda a parte de... Eu esqueci o nome da palavra. Tipo, o que a galera faz no circo, tá ligado? Com aquela... Com aqueles... Com... Ah, velho, tá fugindo a palavra, velho. Eu não vou conseguir explicar o que eu queria explicar, Mas se liga. Como tá maneira... A movimentação da parada toda, velho. Bastão, né? Movimentação de bastões. Tá ligado? Ele passando pro lado das costas. Passando, girando, sabe? Tá muito... Tá muito sinistro. Aí, ó. Essa é a nova habilidade, ó. Aqui, ó. Vamos rever essa aqui, ó. Insect Slash, ó. Jogou. Ó o Insect Slash. Pá. Puxou. De novo. De novo. Cara, tá muito, velho. Tá muito maneiro, velho. Aí, ele mantém nessa. Você vê que ele mantém nessa Bastante tempo. Aí, o monstro voou. Ele vai alternar pra aquela outra skill Que a gente usa a estocada. Pra tentar derrubar o monstro Enquanto ele tá voando, ó. Então, ele foca mais... Ó. Ele faz um monte de acrobacia, cara. Então, tá muito focado em ataques aéreos agora. Acrobáticos, sabe? O foco é da Glaive. Tá sinistro. Aí, trocou. Pus agora os ataques voando E o ataque de estocada pra baixo. Sinistro, mano. Muito estiloso. Pelo menos eu que amo a Glaive, velho. Adorei. Adorei esses movimentos novos. Muito da hora. Bom, pessoal. Então. É isso. Por hora. Imagino que vocês tenham gostado demais também, né? Os caras tão dando uma caprichada nas armas. Deixando ela com os movimentos deveras interessantes e estilosos, né? Estilosos pra caramba. E vamos ver na prática aí, né? O hype só vai aumentando. Vão ter aí mais três armas, provavelmente amanhã do dia que eu tô gravando esse vídeo aqui. E aí, fiquem ligados aí no canal, ativa o sininho pra não perder os novos vídeos, beleza? Se você é novo aqui, ficou convite pra se inscrever também. Não esquece de deixar sua avaliação, comentário aí do que você achou também. Se puder compartilhar, eu agradeço. Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu. E fui. E dá uma olhadinha aí no feedback no link da Capcom, tá? Pra dar um feedback lá pra equipe. Fechou? Valeu.